Olha aí, eu de novo Houve um... Oi, Andréia Houve um erro, um probleminha de técnico Mas já corrigi, espero que não volte a acontecer de novo, né? Boa noite, meus amores Vamos dar seguimento Quero terminar esse coelhinho hoje, né? Falta as raminhas aqui da cenoura Matinhos Oi, Márcia Eu vou misturar aqui um pouquinho do Caputino com o cinza lunar Pincel da Condor número 4 Misturo bem Misturo bem, passo manteiga no pão Aqui eu quero fazer só um toquezinho de nada Aqui atrás da cenoura Que ficou um espaçozinho meio que esbranquiçado, né? Aqui também, olha, esses detalhezinhos não podem ficar mostrando Eu vou lavar meu pincel agora Que eu quero dar umas esfumaçadinhas em volta Assim E bem aqui próximo Quero dar uma entrada Vou entrar bem de leve também Com essa mesma misturinha Eu vou pegar um pouquinho De branco Um cantinho de branco Só misturo bem E eu vou entrar com essa misturinha Pra cá Pra cá um pouquinho, olha Aqui é pra marcar um pouquinho mais Só o comecinho aqui do galhinho, né? Desse raminho Vai ter um pezinho de galhinho bem aqui Então, eu tô deixando aqui um cantinho Pra puxar o galhinho Tá bom? Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá Porque eu preciso fazer Uma luz seca com esse mesmo pincel Número 4 Sempre usando tintas acrileques Tira o excesso Passando manteiga no pão Aí eu vou vir Aqui, olha Pouquinha tinta no pincel Mal encosto o pincel No tecido Para ir reforçando Agora eu virei o pincel de ladinho Bem de leve, né? Pra reforçar um pouquinho Esse brilho É bem suave Vou espalhar mais um pouquinho Aqui também Pronto Aqui embaixo Também vou vir Só com a sujeirinha Um pouquinho só Tá? Agora vamos começar a trabalhar Essas folhinhas aqui, né? Vamos começar a trabalhar Essas folhinhas Eu vou pegar aqui um pouquinho do Verde oliva Verde oliva Com verde pântano Verde oliva Um pouquinho do verde pântano Misturo um pouquinho aqui Vou pegar um pincelzinho Esse aqui mesmo 409 da Condor Hidrato no pincel antes Aí eu pego essa misturinha Na ponta do pincel Já vou puxar O cabinho Nessa direção aqui Desse cantinho aqui E ele é um cabinho Grossinho, né? Não é fininho Fininho, não Aí eu começo Fino Venho Venho Enlargecendo Engrossando Né? Aos pouquinho Vamos Engrossando Boa noite A todos Não tô conseguindo ver Comentários Agora, tá? Mais um pouquinho Do verde pântano Aqui Viu meninas E meninos Não tô conseguindo Acompanhar os comentários Não No momento, viu? Enquanto isso Venho Com mais um pouquinho Do pântano Aqui também Vou pegar mais um pouquinho Aí eu vou continuar Aqui, olha Todo esse espacinho Pego mais um pouco Todo esse espacinho Eu vou preencher Tá? Vou arredondar um pouquinho Mais aqui Aqui Vou engrossar só um pouquinho Que é pra acompanhar lá, né? Aqui Boa noite Meninas Agora eu vou pegar O verde Kiwi Só na pontinha Do pincel E vou fazer Uma luz Aqui no meio Mais um pouquinho Do verde Kiwi Não precisa Usar branco Aqui não, tá? Limpei o pincel Esfumaço um pouquinho Mais E aqui Só um toquezinho Bem pouquinho Mesmo Quase nada Que é pra ficar Mais escuro Mesmo Tá bom Pronto Deixa eu ver Se eu consigo ler Algum comentário Tem que ficar em pé Pra ver, né? Iara Boa noite Iara Também tenho saudades Viu? Tô com medo Passar o dedo No celular E derrubar de novo Boa noite Boa noite a todos Que entraram Chame a coleguinha Obrigado Roseli Garcia Margarida Costa João e Maria Artesanato Obrigado Boa noite Vamos lá Continuar Com esse mesmo Pincelzinho Número 4 Eu vou começar Com o verde oliva Preenchendo essa parte Não estou usando Diluentes Agora não Tá bom Nem Acrola Silk Porque a tinta Tá Numa consistência Boa Venho Preenchendo Com verde oliva Eu posso Passar um pouquinho Assim por cima Deixar Bem regular Mesmo Tá Pincel Número 4 Espalha Bem Aqui eu vou entrar Também com um pouquinho Desse verde oliva Dei umas batidinhas Aqui Acostei no cabinho Agora eu vou pegar o verde Mosgo E venho E venho para essa Outra parte Que vai ser mais Clarinha E venho preenchendo Girando o pincel Cheguei aqui próximo Do verde oliva Mescla bem Um e o outro Aqui eu vou dar Uma mexidinha Para misturar Um pouquinho Mais 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 verde Eu vou encher Toda essa parte Com verde Mosgo Mais um pouquinho Do verde Mosgo Essa partezinha Também eu entro Com verde Mosgo Pegando a tinta Na ponta Do pincel Aqui não tem segredo Vamos pegando assim Dessa forma Peguei aqui uma cadeira Para ver se eu fico Mais alto Ai não mudou nada Verde folha É que eu gostaria De ir lendo Igual é no facebook Os comentários Para ir respondendo Eu gosto de Falar igual a Rose Ferreira Não é Rose Vamos lá Fala que estou Fuxicando dela É Eu gosto De interagir Também Com vocês Isso aqui é Verde folha Ok Agora Estou entrando Com mais um pouquinho De verde Mosgo Aqui Aqui também Vou pegar Lavei o pincel Vou pegar Dois pelinhos Do pincel Número 4 Com verde Pântano Parece preto Né E vou entrar Com um pouquinho Aqui ó Essas raminhas Não vai ser Igual o coelho O coelho é uma pintura Lúdica Não é realista Né É Um desenho animado Infantil E as raminhas Também Não vai ter Formato muito De folhas Não Lavei o pincel Agora Eu venho Dando uns Apertõezinhos Aqui assim ó Com verde folha Meio que Espalhadinho Olha só Aqui também Eu vou dar um toquezinho Apertãozinho De verde folha Aqui também Vou entrar aqui também Com um pouquinho Do verde folha Vou entrar com um pouquinho Do verde folha Nessa parte mais escura Também Uns apertõezinhos Com a tinta Para o lado De baixo Do pincel E Quando sair daqui Quando terminar Isso aqui Eu vou Para Para os outros Raminhos Que estão lá No chão Enquanto isso Eu deixo secando Né Aí depois De sequinho Eu vou Voltar Novamente Dando mais Retoques E mais acabamento Porque ela vai Sumir essa tinta Né Aí depois É que eu vou Vim mesmo Dando mais retoque Ele não vai Sumir tanto Dá um toquezinho Para cá Olha só Essa mão Vai ficar Assim Tá bom Boa noite Para quem estiver Chegando Deixa eu ficar De pé Um pouquinho Para ver se eu consigo Ver algum Comentário Neiva Cristina Boa noite Lica Você aí Obrigado Minha querida Olha pessoal Se eu não falar O nome De alguns De vocês É porque Eu não consigo Ver todo mundo Não Viu Que Amarildes Boa noite Amor Amarildes Minha paixão Tá aí É Pronto Agora eu vou voltar A pintar Deixa eu só Reposicionar Aqui a câmera Para eu trabalhar Para eu trabalhar Aqui a parte De baixo Só um momentinho Pintura ao vivo É uma delícia É assim mesmo Agora vai ser um trabalho De repetição Mesmo Eu vou estar Fazendo a mesma coisa Que fiz lá em cima Quem quiser Tomar um cafezinho Vá Depois Volte Compartilhe Chame os amigos Para assistir Tá bom Graciete Tudo bem Boa noite Minha querida Vamos lá Com o mesmo pincel Número 4 Da Condor Eu vou Vir Preenchendo Essa parte A tinta Tá purinha Tá bem Cremosinha Tá Se Se endurecer Vocês podem pingar A corela Seu aqui dentro Do potinho Tá Quem quiser Diluir a tinta No pratinho Pode usar água No prato Ou a corela Silk Também Que ele é muito Bom pra diluir Né Eu gosto muito Do aquarela Silk Porque ele é Líquido Mas cada pessoa Tem seus Costumes Né Nessa partezinha Também eu entro Olha só Eu não vou Nem lavar O meu pincel Menina Já vou Entrar aqui Com verde Musgo Encosto bem No verde Oliva E dou uma Sambadinha Aqui ó Pra tinta Misturar Levemente Né Com a outra cor Verde Oliva Vou deixar Mais esfumaçadinho Nessa borda Aqui ó Olha pessoal Vou deixar Mais esfumaçadinho Que é pra Ficar mais leve Tá E não precisa Ficar Todo Certinho Não É pra Ficar irregular Mesmo Agora Com verde Folha Eu entro Nessa outra Parte E venho Mesclando Os tons Também Tá bom Deixa eu ver Mais comentário Que eu gosto Muito Ah Não tem mais nada Não Deixa eu voltar A pintar Chama aí o pessoal Pra pintar Pra assistir Pra compartilhar Pessoal Eu gostaria Muito Que vocês Fizessem Me marcassem Queria muito Que houvesse Esse engajamento Aí Eu postei O risco Tá aí É só Entrar aí Tá As cores Eu estou Passando Né Aqui Durante A transmissão E eu gostaria Que vocês Pintassem Para Páscoa E me Marcasse Tá É um presente Que estou dando A vocês Aliás Vou dar Muito mais Presentes Que não vai ser O último Não Viu Eu quero Fazer Frequência Aqui Com vocês Que eu estou Gostando Tá Com o verde Oliva Meus amores Eu venho Aqui Ó Vou fazer Só o pauzinho Aqui Ó Agora eu vou Aproveitar Vou fazer Algumas Luzes Com o verde Kiwi Eu venho Nessa parte Aqui Do verde Folha Só Fazendo A primeira Camada Porque Ela vai Secar Né E vai Sumir Tá Bom Mais um Pouquinho De Kiwi Agora um pouquinho De verde Folha Passando Aqui Pra Parte Do Com a tinta Para baixo Do pincel Olha só Eu pego A tinta No cantinho Pessoal Assim Olha No cantinho E viro O pincel Com a tinta Para baixo Posiciono E dou Aquele apertão Zinho Aqui Né Olha só Vou passar Um pouquinho Pra cá Também Com verde Folha Não estou Lavando Meu pincel Tá Nessas Partezinhas Aqui Também Posso Dar Esses Apertões Vou pegar Mais Dois Pelinhos De verde Folha Olha só Eu vou Entrar Com um pouquinho Do verde Folha Meus Amores Fazendo Os apertões Saindo Um pouquinho Mais Para fora Aqui Também Olha Tá Vou pegar Mais um pouquinho Do verde Folha E vou Marcar Um pouquinho Mais Aqui Vamos Apertões E misturando Levemente Tá bom Mais um pouquinho Do verde Folha Mais Para cá Também E vou Parar Por essa Etapa Aqui Vou repetir Isso Nessa Outra Tá bom Verde Verde Oliva Tem detalhes Quando a gente Tá pintando Como Esse Caso Aqui Que eu Posso Trabalhar A sombra Eu já Trabalhei Sombra A sombra Foi Esse verde Eu nem Precisei Colocar Nesse Aqui O verde Pinheiro Que Pântano Que eu Coloquei No outro Talvez Eu coloque Um pouquinho Ainda Eu vou Me Baseando Pelo Modelo Que eu Estou Usando Né Um desenho Que eu Peguei No Pinterest Aí De acordo Que eu Vou Vendo Observando E achando Isso E aquilo É que Eu vou Dosando Aqui Também Pra mim Olha Eu vou Dar um Apertãozinho Aqui Com Verde Oliva Não Troquei De Pincel Tá bom Sem Lavar O pincel Eu já Pego O verde Musgo Dou Uma Mescladinha Vou Vim Até Embaixo Com Esse Verde Musgo Vocês Observe Que o Lado Mais Clarinho Vai Ser Lado Direito Né Eu Vou Puxar Que Esse Cabinho Aqui Com Verde Oliva Olha só E sabe O que Eu vou Fazer Vou Dar Mais Um Apertãozinho Um Pouquinho Mais Pra Cá Pra Esquerda Com Verde Oliva Na Ponta Do Pincel Agora Vou Lavar O Pincel Vou Entrar Com Verde Folha Olha só Aqui Vou Dar Uma Mescladinha Voltar Voltando Os Apertões Vou Entrar Com Um Pouquinho Do Verde Musgo Aqui Em Cima Só Um Pouquinho Agora Um Pouquinho Do Verde Folha Pincel Com A tinta Lado Debaixo Verde Folha Um Pouquinho De Musgo Aqui Eu Mesco Um Pouquinho Mais Eu Vou Pegar Um Pouquinho Desse Verde Musgo Meus Amores Vou Dar Um Apertão Só Nessa Biradinha Aqui Tá Nesse Eu Vou Limpar O Pincel Pegar Dois Pelinhos De Verde Pântano E Eu Vou Dar Uma Escurecidazinha Bem De Leve Aqui Nessa Parte Olha Só Um Pouquinho Aqui Só A Sujeirinha Pronto Boa Noite Rosângela Tudo Bem Quem mais Entrou Maria Neuza Aroma Com Arte Obrigado Carlos Boa Noite Neide Neide Chagas Minha amiga Querida Gladiadustina Boa Noite Neide Como é que você está Boa Noite Anacélia Boa Noite Padinha Pérolas Da Fatinha Boa Noite Boa Noite Fátima GG Policena Boa Noite Agora Eu Vou Voltar Cariando Um Pouquinho Mais Por Aqui Com Verde Folha E eu pego a tinta Sempre no cantinho Gente Sempre no cantinho Virei para baixo Tá E eu venho Ó Iluminando Fazendo os apertõezinhos Para baixo Pego mais um pouquinho Viro Pincelzinho E vou fazer mais uns apertõezinhos Aqui na parte mais escura Em cima do verde Oliva Pego mais um pouquinho Só no canto Vou clarear um pouquinho Aqui também Aqui também Pouquinho aqui também Um pouquinho Aqui também Vou Lavar meu pincel Vou pegar agora O meu verde Mais clarinho O verde Kiwi Mas vou deixar Aqui do lado E venho Variando Sobre o verde Folha Olha Olha só Mais um pouquinho Do verde Kiwi Vem dando os apertões Tem umas partes Que eu não recarrego O pincel Eu venho Só com a sujeirinha E dou aquele apertão Esfregando bem O pincel Só com a sujeirinha Que restou Vou pegar mais um pouquinho Do Kiwi Vou pegar um pouquinho Do verde Folha Aqui agora Mais um pouquinho Do verde Folha Agora Vou fazer De baixo Para cima Arrastando Né Aqui tem um Cantinho Que eu vou entrar Com um pouquinho Do verde Musgo Das folhinhas Por cima Da pele Do pelo Dela Né Dele Agora Eu vou passar Pro outro lado Que tem mais dois Raminho Tá bom Aqui Pronto Vocês não vão embora Viu Fiquem aí E vamos Repetir Tudo Né Vamos lá No canto Do pincel Eu vou pegar O Oliva Passa Bem Passa Aqui em volta Também Aqui vai ser um Pezinho Tronco Agora Verde Musgo Dou uma Mescladinha Verde Musgo Dou uma Mescladinha Sempre pegando A tinta Embaixo Do pincel Agora Verde Folha Nessas Partes Aqui Ó Mais para o Lado Direito Mesclando Bem Mescla Bem Vou pegar Agora Mais um Poquinho Do verde Musgo Tá Eu vou entrar Com um pouquinho Do verde Pântano Aqui Também Dois Pelinhos Olha só Bem pouquinho Vou entrar Com um pouquinho Mais um pouquinho Do verde Pântano Verde Pântano Parece um Preto Né Gente Olha Que coisa Linda Mais um pouquinho Bem aqui Vou entrar Com mais um pouquinho Do oliva Porque eu vejo Que tem uns Esbranquiçados Aqui Que é Pertecente O Coelhinho Né Então Eu venho Ajustando Tudo Aqui Né Eu vou Aproveitar Que esse Tá bem Pertinho E já Vou Fazer Esse Aqui Também Olha só Oliva Mescla Bem aqui Pra Tenta Entrar Misturar Um pouquinho O verde Folha Verde Oliva Oliva Verde Oliva Eu vou Fazer O cabinho Também Limpei O pincel Agora Verde Musgo Um pouquinho Mais Do verde Musgo Aqui Um pouquinho Só Do verde Musgo Aqui Misturo Bem Eu não vou Nem lavar Mais o pincel Vou pegar O verde Folha Quase Peguei O kiwi Venho Venho Com Verde Folha Verde Folha Misturo Bem Eu vou Pegar Agora Um pouquinho Do verde Panto Não lavei O meu Pincel Vou Mesclar Só Um pouquinho Aqui Embaixo Gente Tá Pronto Feito Isso Boa noite Meus Amores Rafael Boa noite Tudo Bem Muito Obrigado Pelo Carinho Carmo Boa Noite Oi Carmo Minha Acompanhando Aqui Nelly Boa Noite É Quando Tem Que Vai Ficar Salvo Sem Márcia Pintura Em Tecido Já Tem Duas Partes Salvas Aqui E Lá No Obrigado Neide Joinha Joinha Joalice Olha ela aí Me assistindo Também Tem duas partes Já Salvas Aqui Tá E Obrigado Como é seu nome Você que escreve É corta Cortar e Consertar Será que seria isso? Muito obrigado O risco O risco Também Está salvo Já Tanto no face Como aqui Tá bom Voltando Aqui Quando eu tenho Que ler Eu tenho Que parar Porque eu tenho Que ficar De pé Para conseguir Enxergar Tá Olha só Meus amores Embaixo do pincel Virei o pincel A tinta Para baixo E eu venho Dando os apertõezinhos Com ela Úmida Né Todos os Verdezinhos Aqui está Molhadinho Ainda Vou entrar Com um pouquinho Aqui Tá Verdefolha Um pouquinho Aqui É dois Pelinhos São dois Pelinhos É tudo Muito Pouquinho Tá bom Mais um pouquinho De verdefolha Aqui ó Com a tinta Para baixo Eu venho Passando Várias Vezes No mesmo Lugar Que é Para a tinta Misturar Bem Na cor De baixo Né Que está Na base Venho Mesclando Bem Tá bom Mais um pouquinho Aqui Vou entrar Com um pouquinho Do kiwi Olha só Dando os apertões Um pouquinho Do kiwi Aqui Também Aqui Também Um pouquinho Do kiwi Aqui Também Um pouquinho Um pouquinho Do verdefolha Aqui Nesse Biquinho Mais um pouquinho Vou dar mais um Apertãozinho Bem aqui Arrastar mais um pouquinho Para cá Mais um pouquinho De verdefolha Aqui E mais um pouquinho Aqui Também Agora vou lavar o pincel E vou para o outro lado Boa noite Meus amores Vamos lá Verdefolha Pego no cantinho Ó Viro o pincel Né Eu prefiro Desse jeitinho Aqui Do jeito Que está Aqui Eu encosto Olha O lado Que está Tinta Do lado De baixo O lado De baixo Do pincel Aí eu venho Fazendo Os apertõezinhos Olha Do jeito Que eu coloquei Encostei Na tinta Levantei Virei Só para me ver E mostrar Vocês Viro novamente Para baixo O pincel E venho Dando os apertões Tá Aí aqui Eu vou Encostar Mais um pouquinho Para cá Agora um pouquinho Do Kiwi Com a tinta Para baixo Estão me ligando Aqui Não vou nem olhar Quem é Vocês estão Ouvindo Vibrando Um apertãozinho Aqui Também Um apertão Olha a tinta Aqui Vou virar Para pegar Essa tinta Nessa partezinha Aqui Meus amores Vou entrar Com um pouquinho Do musgo Mais um pouquinho Mais um pouquinho Do musgo Aqui Também 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 Eu posso Fazer Isso Colocar Um apertãozinho De verde Musgo Mais escuro Então ele vai Acabar Escondendo O lápis Aqui Vou entrar Com um pouquinho Do musgo Aqui Também Aqui Sujou Um pouquinho Pronto Prontinho Temos a base Feita É uma base Que tem Preenchimento E tem sombra E já tem uma luz Também Correto Xlene Boa noite Era você Adeleide Boa noite A Xlene Me ligando Eu já me preocupo Brincadeira Seuartes Borges Boa noite Tudo bem Deixa eu ver Se tem mais algum Comentário Tem não Enquanto Vai secando Aqui Deixa eu ir Posicionando Aqui Que eu quero Trabalhar Já o chão Ainda vai ter Um céu Aqui Também Tá Vai ter Um céu Aqui Também Deixa eu ir Deixa eu ver Deixa eu ver Pra trabalhar Esse chãozinho Aqui vai ser Meio complicado Porque o chão Tem largura E aqui Oi Alda Tudo bem Alda Cardoso Um beijo Você tá rindo Você tá rindo De que Rosângela Me conte Olha gente Tanto o chãozinho Aqui como Vai ser meio Esverbedo Esse chãozinho Esse chãozinho Venho aqui no meu prato Vou Entrar com Verde Pistache Aqui Verde Pistache Cida Alves Obrigado Tá rindo Dela Né Rosângela Passo Manteiga No Pão Tá Com Esse verde Pistache Meus Amores Deixa eu Vim Aqui Eu vou Fazer Uma Sombrazinha Esfumaçadinha Tô nem Aí Pras Raminhas De Da Cenoura Tá Eu venho Assim Fazendo Esfumaçadinho E descendo Até o Finalzinho No sentido Horizontal Pouquinha Tinta No pincel Tá Aí Aqui Mesma Coisa Eu vou Vir Esfumaçando Horizontal Vou Subir Um Pouquinho Mais Aqui Também Vou Esfumaçar Um Pouquinho Só Com Sujeirinha Essa Fralda Da Estilotex Viu Gente É Aquela Muito Tem Muito Espaço Pra A gente Pintar Mesmo Muito Muito Top Vou Limpar O Pincel Vou Pegar Mais Um Pouquinho Aqui De Verde Distache Eu Limpei O Pincel Porque Como Eu Estava Pintando Essas Folhas Aqui Ela Ainda Está Seca E Eu Passei Sem Medo Em cima Do Raminho Aqui Só Que Eu Tenho Medo Que Fique Muito Muito Esverdeado Verde Oliva No Caso Né Então Eu Acabei Limpando Um Pouquinho Aí Venho Espalhando Esse Pincel Eu Acho Que É O 14 Ele Já Sumiu Tá Aqui Eu Esfrego Até O Final Zinho Aqui Eu Venho Sumindo Ele Vai Morrendo Em Nada Tá Bom Aí Eu Volto Mais Com Mais Um Pouquinho Passando Manteiga No Pão É Pouquinha Tinta Tá Aí Vou Vim Aqui Ó Isso Massando Mais Um Pouquinho Viu Aqui Eu Aqueço Mais Um Pouquinho Com Verde Oliva Meus Amores Eu Vou Dar Uma Escurecidinha Uma Esfumaçadinha Aqui Ó No Pezinho Da Moita Só Que Eu Não Vou Puxar Para Abaixo Essa Sombra Eu Vou Puxar Para Cima Ó Esfumaçando Para Cima Que É Pra Entender Que É Uma Sombra Do Raminho Mesmo Né Do Pezinho De Da Cenoura Olha Mais Pouquinho De Sujeirinha Do Oliva Esse Pedacinho Pegou Aí Eu Nem Fiz Ainda Deixei Eu Lavei O Pincel Vou Pegar Mais Um Pouquinho Do Verde Pistache Passando Manteiga No Pão Eu Tiro O Excesso Aqui Mesmo Gente No Próprio Pratinho Tá Aí Já Vou Aproveitar E Esfumaçar Aqui Também Esse Chãozinho Vai ter Mais detalhes Do que Isso Viu Não Vai Ser Só Isso Aqui Não Vai Ter Profundidade Embaixo Também Do Coelho Porque o Coelho Tá sentado Em alguma Coisa Tá sentado Aqui No Jardenzinho Então Tem Que Ter Uma Profundidade Aqui Né Ateliê Darro Obrigado Tudo Bem Mais Aí Eu Venho Esfumaçando Olha Só Agora Eu Pego Um Pouquinho Do Verde Oliva Verde Oliva Com Aquele Mesmo Pincel Grande E Aqui Bem No Pezinho Da Rama Da Cenoura Eu Esfumaço Com Movimento Horizontal Só Que Para Cima Esfumaçando Né Olha Meio Retinho Vou Pegar Mais Um Pouquinho Bem Na Ponta Do Pincel Tá Bom Tira Só Um Pouquinho Do Excesso E Vou Encostar Mais Embaixo Um Pouquinho Vou Pegar Mais Um Pouquinho Bem Aqui Ó Aí Vou Espalhar Mais Tá Isso Aqui É Fazer Que A Sombra Da Moitinha Parece Umas Árvores Parece Gente Pronto Aqui Marcou Um Pouquinho Uma Sugirinha Não sei Do que Que É Isso Aí Vou Limpar O Meu Pincel E Vou Entrar Com Um Pouquinho De Branco Junto Com Pistache Olha Só Pra Eu Dar Uma Limpadinha Aqui Gente Não Sei Se É Da Água Pronto Ou Se É Da Toalha Da Tinta Mesmo Que Ficou Sujo Sabe Quando A gente Vai Pintando 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 E Vai Pegando Uma Tinta Aqui Outra Ali A gente Acaba Sujando Né Agora Meus Amores Eu Não Vou Pro Outro Lado Ainda Não Vou Finalizar Já Esse Ladinho Aqui Pra Não Ficar Com Esse Negócio De Vai Volta Vai Volta Vai Volta Né Então Já Vou Finalizar Esse Lado Aqui Tá É Eu Vou Usar Verde Musgo Só Verde Musgo De Desc Quero E Pintando Eu Quero Fazer Agora Tem que ser Um pincel Que não Seja Muito Carequinha Nem Muito Set Quero um pincel todo bagunçadinho Achei Eu quero um meio assim Olha, vocês já ouviram falar do pincel reikião Parece um pente todo desfiadinho Esse aqui vai ser bom porque eu quero Eu vou entrar com verde musgo Aqui Olha só A tinta Deixa eu pegar minha aquarela silk Vou deixar uma gotinha da aquarela silk aqui no cantinho Porque eu vou molhando o pincel quando for precisando Ou eu molho direto na água mesmo do tanquinho Não tem problema Tá Molho aqui, ó Venho aqui Eu não quero essa pinta nem muito grossa Nem muito Molhei a pontinha do pincel de novo Misturo Nem muito grossa, nem muito Fina também Ela vai expandir, né Passa manteiga no pão, meus amores Aí agora Bem aqui nessa partezinha aqui, ó Olha só Eu venho Eu venho Limpo no paninho Limpei bem Vou dar uma esfumaçadinha para cima Olha Venho esfumaçando bem de leve para cá Para vir sumindo Tá mostrando? Tá mostrando, tá, né? Vou esfumaçar mais um pouquinho para cá Para cá também Agora, meus amores Agora, meus amores É a hora de puxar as graninhas Olha Com o pincelzinho assim Faço manteiga no pão Eu venho aqui, ó Pincelzinho em pé Venho puxando Para cima Desviando um pouco para um lado Viro o pincelzinho de lado também Olha só Aqui vou esfumaçar um pouquinho mais Tá? Volto novamente no meu pratinho Passando manteiga no pão Tiro o excesso aqui Mesmo no pratinho Tá? E aqui eu também vou puxar mais uns Olha Bem suave agora Deixo o pincel de ladinho também Tá? Vou dar mais uma esfumaçadinha aqui Tá bom? Eu posso dar uma esfumaçadinha Bem suave Para baixo também, ó Bem suave Só encostando a ponta do pincel Tá bom? Você gosta de manteiga, Alda? Boa noite, Alzirene Tudo bem? Como é que você está? Atelier Deixa eu ver quem que é essa aqui Mônica Mônica Barros Tudo bem, minha querida? Boa noite Passa manteiga no pão Tá? Aí volto Com esse pincelzinho meio durinho, pessoal Ele é bom para fazer isso, tá? Ó Vou puxar mais uns aqui Tá bom? Esfumaçando Agora vou pegar um pelinho só do pântano Passando manteiga no pão E eu preciso escurecer só um pouquinho Esfumaçando aqui, ó Só um pouquinho Tá bom? Só um pouquinho Vou lavar meu pincel Vou voltar no meu Na minha manteiguinha aqui, ó A misturinha do verde musgo Com um pouquinho do Aquarela Silk Viro mais o excesso Porque eu quero Aos pouquinho mesmo, né? Eu quero, ó De ladinho Puxando mais uns Pronto Aqui, meus amores Olha só Embaixo Bem aqui no finalzinho da barra Aí eu tenho que descer um pouquinho Senão vocês não vão ver Aqui eu vou ter que puxar um pouquinho Assim também, ó Pra lá Como se tivesse um capimzinho Um capimzinho Caído pra lá também Mais compridinho, né? Aqui perto da barrinha Eu tenho que dar um esfumaçadinho Também Tá? E aí vai, né? Rosângela Passa manteiga no pão E vou fazer o que eu fiz lá em cima, ó Vem riscando O pincelzinho de lado Também Ó Dou uma esfumaçadinha Também Olha só Aqui, meus amores Eu também posso fazer Umas marquinhas Ó Passa manteiga no pão Mais curtinhas Não precisa que fique também Igualzinho Passa manteiga no pão Vou puxar mais uns Como se fossem matinhos, né? Aqui, meus amores Eu posso fazer também Uma manchinha Vou limpar no paninho Limpei bastante Ó Só uma Fumaçadinha na horizontal Aqui também, meus amores Ó Só uma sujeirinha na horizontal Bem suave Sobrou aqui Um pouquinho aqui também, ó Olha só Vou pegar um pouquinho Do verde pântano Com o musgo Enquanto isso A base Das nossas raminhas Estão secando Pra eu voltar, né? Olha E ponho uma profundidade Também, ó Bem suave Pronto Olha só Agora Eu vou vir pra cá Eu vou continuar Volto pra aquele meu pincel grande O 14 Venho no meu pistache Vou molhar o pincel aqui No aquarela Cioca Porque Esse verde que estava aqui Já estava seco Já, né? Vou pegar mais um pouquinho Do verde pistache Estava engrossando, né? Vou tirar o excesso Aqui mesmo Olha Aí agora Eu vou vir aqui, ó Embaixo do pezinho Venho descendo na horizontal Soltando a mão Para vir Clareando Aqui eu vou passar Próximo Dos pezinhos Aqui também Aqui também Eu venho Na horizontal Venho descendo Só com a sujeirinha Só com a sujeirinha Aqui não tem diluente Não tem nada Só o pincel úmido Com aquarela silk, tá? Vou pegar mais um pouquinho Tira o excesso Aqui mesmo No prato Aqui, meus amores Vou encostar um pouquinho Tá? Aqui no pezinho, ó Com cuidado Tá bom? Vou deixar para fazer a sombra Embaixo do Embaixo dele No final Agora volto com o verde musgo Com o pincel número 10 Aqui, ó Hidrato aqui Passo manteiga no pão Tira o excesso Aqui mesmo Ó No pratinho E aqui Eu também quero fazer Um raminho Tá mostrando? Tá Ó Umas graminhas Pra cá também, ó Deixo mais Um fumaçadinho Aqui Vou fazer uma Manchinha Aqui também Aqui tá mostrando Deixa eu descer mais um pouquinho Pra cá Porque aqui eu também Quero uma graminha Só que aqui eu quero Menos Volto lá no verde musgo Eu venho aqui, ó Eu venho aqui, ó Eu disse que queria menos que nada Aí eu tanto, ó Enchi E a gente tem que pegar pra não exagerar também, né Eu vou limpar o pincel, gente E vou entrar com um pouquinho mais de um pistache Bem aqui, ó Esfumaçando Aqui também Agora um pouquinho Do verde pântano Com o verde musgo Que eu quero dar uma profundidade Aqui Aqui também Peraí Eu vi Eu vi um comento Fabinho Pode fazer uma pontinha da cenoura saindo da terra Pode Mas nesse não vai dar não Pra eu fazer Ou você queria que eu fizesse Uma pontinha Tipo essa aqui, ó Ai, mas vai ficar esquisita aqui Eu acho Eu acho que não vai dar pra fazer não X-Len Porque vai ficar muito encostando Aqui na faixinha Aqui, olha Mas eu gostei da ideia Se você for fazer em um pano de copa Vai ser bacana Essa ideia da cenourinha Misturindo o verde pântano Eu quero dar uma profundidade Aqui também Pronto Só um toquezinho Não vou exagerar muito, não Tá? Aí agora nós vamos pra outra parte Depois eu volto sombreando Todo o chãozinho embaixo dele Pronto Pra fazer essa outra parte Obrigado, Marco Tudo bem? Eu riscar? X-Len Vai imprimir Eu disponibilizei o risco, mulher Brincadeira Ela sabe que eu risco Né, X-Len Pega aqui em vez Pensa que eu sou ruim, né? Eu sou tão bonzinho, né X-Len Fala aí pro povo Fale Você fala do povo Acredita Volto com aquele meu pincelzinho Grande Passando manteiga no pão Tiro o excesso aqui mesmo Aí eu vejo mais ou menos a altura Que tá no outro lado, né? E vou, ó Esfumaçando na horizontal E descendo também Que medo, mulher Eu não faço medo Da ninguém, não X-Len A gente tem que conversar Uma conversa muito séria, viu? Quinta-feira A gente conversa Não tenha medo, não Viu? Vou esfumaçar um pouco Aqui também Esfumaça, né? Você vê na aula quinta Não vem X-Len Aí aqui Eu fico observando, pessoal Pra ver a altura Que está do outro lado Né? Por exemplo Pra mim Eu tenho que vir Mais um pouquinho Pra cá Pra cima Eu tô calculando Calculando Tudo a olho Volto com mais um pouquinho Você já arriscou Não acredito Olha, X-Len Você Angélica Eu estou de olho Em vocês duas, viu? Vocês pintam as coisas De todo mundo Eu quero que vocês Não pintem Meu coelhinho Estão na minha Caternita Vocês duas, viu? Agora Eu vou começar A marcar A graminha Aqui em cima Vou voltar Vou voltar Pra aquele meu pincel Cadê você Pincel Eu coloco Tanto pincel Aqui no meu Temquinho Depois eu fico Sem saber Qual que eu vou usar Não tô certo Rosângela Elas ficam Pintando tudo Tudo, tudo, tudo E o meu não vai pintar Quero só ver Olha só Olha só, meus amores Vou pegar uma gotinha De aquarela silk Vou colocar Aqui ao lado Vou Molhar Só a pontinha Porque eu não quero Essa consistência Nem muito grossa Nem líquida Também, né? Olha Aí agora Eu venho Eu sei porque eu vejo É que agora O Não sei o que Braga Silva Braga Eu estou na parte Do chãozinho Entendeu? Você veja Entra lá no meu Instagram Que já tem a parte Um, tá? Tá pronto A parte dois Também tá pronta Essa é a parte três Que eu tô fazendo As raminhas Tá? E tô fazendo também O céuzinho E o chãozinho Viu? Você pode entrar lá Que você vai ver A parte completinha Aí eu venho Varrendo Pincelzinho De ladinho Também Olha Vou limpar O paninho Ah E o risco Também já está Disponível Viu? Você pode entrar E tirar print No Instagram Ou então Vai no No Facebook Que tá lá Também Que é pra vocês Pintar Esse projetinho Deixa eu levantar Pra você ver Como ficou O coelhinho Olha só Tá bom? Pode ir lá Viu? Viu Braga Silva Braga É roa o quê? Rosângela Muito prazer Rosângela Eu tenho Eu tenho duas alunas Chamada Rosângela Não é uma É uma só Tô confundindo Tô viajando Gostou? Gostou? Rosângela Aqui eu vou dar Uma esfumaçadinha Meus amores Também Tá? Aqui eu dou Uma esfumaçadinha De leve Para baixo Muito obrigado Anacélia Boa noite Adeleide Obrigado Obrigado Elisete Deixa eu levantar Novamente Pra vocês verem Olha só Como ele tá Já tem duas partes Meninas Pra quem tá Entrando agora Viu? Aí meus amores Aqui eu dou Uma esfumaçadinha Para baixo Também Só com a própria Sujeirinha Do pincel Olha só Esfumaço Na horizontal Tá? Vou esfumaçar Um pouquinho Mais Lá pra cima Também Pego mais um pouquinho Olha Aí eu esfumaço Mais um pouquinho Aqui também Tá bom? Vou pegar Mais um pouquinho Que eu preciso Esfumaçar Mais um pouquinho Aqui Passar Manteiga No pão Novamente Porque eu quero Fazer mais umas Puxadinhas Assim Ó Mais retinhas Formando Os capimzinhos Né? Pincelzinho De lado Agora Dois pelinhos De verde Pântano Junto com Verde Musgo Aí eu Entro Aqui E Vocês acreditam Que eu fico Nervoso E ansioso Só a gente Tá gravando Gente É como se Tivesse Na Lá no Atlina TV Bebê Bela Arteira Obrigado Obrigado Bela Soraya Obrigado Obrigado Rosângela Pois Vai lá Fazer Viu? Muito Obrigado Tá Agora Com esse mesmo Pincel Meninas Eu vou fazer Já Aqui Ó Aquelas Marquinhas Que é Sombra No chãozinho Ó Com verde Oliva Pouquinha Tinta Bem aqui Ó Do caule Vou limpar O pincel Bem Aí eu esfumaço Na horizontal Para cima Tá Vou pegar mais um pouquinho Olha só Trabalhando Venho novamente Com mais um pouquinho Aqui Pego mais um pouquinho Do verde oliva Posso passar manteiga No pão Ó Aí vem No outro Pezinho No finalzinho Esse fumaço Para cima Ó É daqui Donde marquei Para cima Em movimento Horizontal Né Olha só Que é a sombra Da moitinha Vou pegar mais um Três pelinhos Do verde oliva E vou reforçar Um pouquinho Mais aqui Pronto Vou esfumaçar Mais um pouquinho Para cá Pronto Obrigado Adelide Fico muito feliz Pelo carinho Viu Muito obrigado 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 Romy Obrigado Caio Estou aqui De pé Para ver os comentários De vocês Sentado Não dá Obrigado Bela Pronto Agora vou voltar Lá Continuar Né Olha Eu vou voltar Com o verde De musgo De novo Vou hidratar Aqui Uma aquarela Silk O pincel Olha só Porque eu quero Fazer umas Graminhas Aqui também Olha só Ó Para cima Com o pincelzinho Reto Na Horizontal E depois Ele de ladinho Para fazer uns Mais fininhos Eu consigo Fazer eles Fininhos Assim Meus amores Porque o pincel Está bem Lixadinho Olha Se for um Todo aberto Não dá certo Para fazer isso Não Viu Ele abre Vocês podem Fazer também Com o pincel Zero Dá certinho Olha Ivânia Lima Aí Rosângela Você entra No meu Instagram Ou então No Youtube Fabio Marques Pinturas em Tecido Tá Porque está lá Também Lá é até melhor De assistir Do que aqui Porque aqui O Instagram Mudou de novo E agora A gente nem consegue Ver O tempo Decorrendo Do vídeo Quando você Sai do vídeo Você tem Só assistido Do começo Você não pode Acelerar Então é horrível Isso Né Então Lá no Youtube Está melhor Para fazer isso Aí Você consegue Acelerar Voltar De novo Tá Então pode ir Para lá Aqui é melhor Do que aqui Tá bom Vou esticar Aqui também Um pouquinho Ó Agora Dois Pelinhos De verde Pântano Olha só Junto Com verde Musgo Passei Manteiga No pão E volto Escurecendo Só um pouquinho Aqui Olha Dando mais Profundidade Enquanto isso Minhas Folhinhas Da cenoura Continuo Aqui Secando Mais Aí Eu vou Fazer Agora O céu Porque tem que ter Céu nada Gente Eu preciso Fazer aqui A sombra Embaixo Do corpinho Dele Com preto Tá Rosa preto E verde Musgo Tá bom Meninas Deixa eu ver Qual o pincel Que eu vou Gostar De fazer Isso Tem que ser um pincelzinho Que não seja Careca Aí eu vou usar Esse aqui Mesmo Olha Tá Viu E essa parte Que é a terceira E última parte Eu vou colocar Lá Também No youtube Viu Rosângela Pode ir Pra lá Tá Olha meus amores Verde musgo Primeiro Verde musgo Passa manteiga No pão Tá bom Porque vejam Bem Ó Ele tá Flutuando No chão Não tem Profundidade Embaixo Dele Ainda Né Vejam bem Olha aí Não tem Profundidade Ainda Agora que eu vou Causar Profundidade De mesmo Embaixo Obrigado Obrigado Vânia Quando é que você Vem pra cá Me fale Não Elisete Lá Gravei Aqui Tô postando Lá Viu Lá foi Ao vivo Também Né No caso Aí vamos Vamos lá Os amores Eu venho Aqui ó Com um pouquinho Do musgo Tá Ó Como aqui tem uns pelinhos Eu tenho que ter um pouco de cuidado aqui Por causa dos meus pelinhos Né Limpo meu paninho E agora em movimento Horizontal Eu venho esfumaçando Para baixo Vou pegar mais um pouquinho Venho esfumaçando Para baixo Morrendo Tá Vou pegar mais um pouquinho No cantinho Do pincel Aí venho aqui Nesse cantinho Também Ó Aqui eu vou Sujar um pouquinho Os pelinhos Tá Com cuidado Vou pegar mais um pouco Que eu tenho que descer Um pouquinho mais Eu vou esfumaçando Até Achar que tá legal Volto mais um pouquinho Volto mais um pouquinho Vou encostar bem aqui no meu pezinho Olha Com cuidado Mudo a posição do pincel Para acompanhar o risco Aqui eu já esfumaço na horizontal Pondo força na minha mão Se não a tinta não espalha Tem que ter força na mão Vou entrar com mais um pouquinho do musgo Tá Olha só Esfumaçando bem Tá Agora é hora de pegar o preto Deixa eu ver aqui Qualquer dia apareço Amém Venha mesmo Viu Vânia Faz tempo Faz tempo Eu também tô com saudade Vânia Olha Foi em 2020 Né Foi em 2020 Vai fazer 3 anos já Um pouquinho do preto Meus amores Preto Quem não quiser usar preto Pode usar o sépia Ou O verde pântano Também funciona Que é uma belezinha Para fazer isso Mas eu gosto muito do preto Olha Venho com o preto Dou uma entradinha de leve Nos pelinhos aqui Ó E venho esfumaçando Fazendo o degradêzinho No verde Agora eu tô com a mão bem leve Olha só a ponta do pincel Raspando aqui Tá bom Aqui eu tenho que dar uma entradinha Bem de leve Aqui também Vou pegar um pouquinho do preto Só dois pelinhos só Gente Do preto Na ponta do pincel Veja ó Quase nada Quero dar uma entradinha aqui Uma entradinha aqui também Tá São as entradinhas dos pelinhos Olha só Aqui eu também tenho que ir Entrando levemente Fazendo umas entradinhas Tenho que vir esfregando Na horizontal Também fazendo um degradê Soltando a mão E ele vir sumindo No verde musgo Olha Tem que fazer o degradê Tá Vou pegar mais um pouquinho No cantinho Dois pelinhos Aí eu apoio com cuidado Tá Posiciono melhor o pincel Aqui pra eu trabalhar Esse detalhe Esses cantinhos Né Aqui vou sujar um pouquinho Os pelinhos da barriguinha dele Precisa sujar levemente Que é pra ficar um acabamento Delicado Fofinho Né meninas Olha só Olha só Tá E sabe o que eu gosto De fazer também aqui Eu gosto de pegar um pincelzinho Molhado Do tanquinho Tira o excesso Aqui mesmo Olha E eu gosto de vir Em cima dos pelinhos Ó Como se fosse limpando Esse verde Que eu sujei Porque Eu não preciso Voltar com o pincel Retocando esses pelinhos Que estão salientes É só limpar um pouquinho E ele fica Os pelinhos soltinhos Olha Ele integra no fundo E fica bem soltinho Bem delicadinho Isso aqui Né Olha só Não tem necessidade Da gente ficar Até pode também Não tem problema A gente pode retocar também Né Mas não precisa A gente consegue fazer Sem retocar mesmo Vou pegar mais um pouquinho Do preto Essa parte Tem que ser feita Com cuidado mesmo Ah Deixa eu subir sim Pera aí Viu Descer mais um pouquinho Né Melhorou Melhorou Né Olha só Venho Aqui de novo O preto Meus amores A gente tem que passar Com muita cautela Muito cuidado A gente não pode Exagerar muito Tá Não pode exagerar Muito Não Vou passar mais um pouquinho De preto Aqui Vou sujar um pouquinho Da perninha Dele Pra ficar uma coisa Bem integrada A sombra Pronto Pronto Vou pegar aquele meu Pincelzinho Vou dar uma Limpadinha Bem aqui Ó Ainda tá úmido Aqui Eu consigo limpar Um pouquinho Aqui Vou entrar Vou entrar Com esse mesmo Pincel pequeno Com um pouquinho Do preto Lá Pra dentro Dos pelinhos Aqui também Olha Com cuidado Esse é aquele Menorzinho Viu meninas Boa noite Nelian Tudo bem Obrigado Elisete Me siga lá Viu Boa noite Adriana Como você está Vamos lá Deixa eu Antecipar Vou parar Falar Que a Alvarez Ferreira Falou Vou pintar Se não termino Hoje Eu tenho que terminar Isso hoje Né Então Vamos parar De churumelas E vamos lá Essa partezinha Aqui Verde Musgo Limpa Ah Vai lá carregar Um beijo Solange Solange não Rosângela Nossa Até aqui Eu troco Eu troco O nome Delas Gente Minhas alunas Sofrem Tanto Comigo Pense Eu troco Os nomes Delas O tempo Todo Eu chamo Uma Com o nome Da outra Alguém É assim Vou lavar O pincel Porque eu vou Limpar Só um pouquinho Aqui Para que sujei Olha Aí meus amores Eu vou entrar Com um pouquinho De musgo De musgo Bem no pezinho Dele Por que Porque aqui Vai ter sombra Também Se essa partezinha Que alcançou O chão Então tem que ter Uma sombra Aqui Também Olha só Agora eu vou Entrar Com um pouquinho Do preto Limpo Venho Esfumaçando Levemente Eu falei Mal de mim Eu amo muito Você Viu Não me Mago Aí eu Esfumaço Levemente Raspando Com um pincel Em pé Olha E o calcanhazinho Dele Já está Apoiado No chão Eu vou limpar O pincel Meus amores Vou limpar Levemente Só a pontinha Do calcanhar Dele Olha E com esse Pequenininho Um espacinho Bem minúsculo Eu vou entrar Com um pretinho Bem aqui No bumbum Dele Dele E esse Fumaço Na Horizontal Também Eu vou terminar Essa live Hoje Eu não quero Saber Enquanto não Terminar Não desligo Daqui Não Vício Rosângela É bem isso Mesmo Querida E querido Ninguém Erra Amor Também Ou amor Pronto Agora Meus amores Um pouquinho De musgo No pompomzinho Daqui Do rabinho Também Porque o rabinho Tá encostando No chão Então vai ter Uma sombrazinha Aqui também Ó Não tem problema Esse verdezinho Esfumaçar Atropelando O raminho Aqui da Cenoura Esfumaça E agora Um pouquinho Do preto Do espelinhos Do pretinho Bem aqui Embaixo Ó E esfumaço Na horizontal Suavizando No finalzinho Tá Olha só Pronto Olá Célia Tudo bem Esfumaça Bem Né Vou pegar Mais um pouquinho Do preto Se vocês querem Ver de novo O coelhinho Inteiro Quem chegou Agora Vão assistir Minha live Que está gravada Tá Tem duas partes Olha Meu Deus Olha o que X-Lenny Falou De mim Ela não gosta De mim Não Ela disse Que eu tenho Favoritismo Acabou de falar Isso Olha Tô brincando Que exagero Né X-Lenny Olha gente Esse pezinho Também precisa Ter uma sombra Aqui embaixo Tá Olha só Aqui embaixo Né Um pouquinho Do preto Pincelzinho Número 4 Aqui o esfumaço Na horizontal Vou sujar Aqui em cima Também E eu preciso Meus amores Fazer sabe o que? Vir mais pra cá Olha Espalhar um pouquinho Mais com esse Pretinho Tá Olha só Vou limpar O meu pincel Vou entrar Com um pouquinho Só uma besteirinha Três pelinhos De verde musgo Só pra suavizar Um pouquinho Mais É aquela sombra Embaixo Do pezinho Né Pronto Porque o pé Não tá flutuando Né meninas Obrigado Rosângela Eu não tenho Preferida X-Lenny Você para Com isso Viu X-Lenny X-Lenny Agora Nós vamos Para o Céuzinho O Céuzinho Gente É bem Simplesinho Tá É Eu vou usar O azul Caltri X-Lenny Você gosta de mim Gosta Me fale Isso Tanto no Youtube Como aqui Eu vou deixar gravado Também É só você ir entrando Aí E olhar com calma Que você vai encontrar Mas no Youtube É melhor de você Assister Porque lá Você consegue Você consegue Acelerar Voltar Aqui não Aqui Ou você Assiste tudo Do começo Sem sair Né Se você sair Só dá Para acompanhar Do começo Você não consegue Adiantar É Mudança Do Instagram Eles vivem Mudando direto Olha meus amores Peguei o Pituar O azul Caltri Tá Olha só O pincel Já tá hidratado Com a água Do tanquinho Mesmo Viu Obrigada Marildiz Ai Marildiz Tô com saudade Daí Da sua comida Tá vendo Como eu estou Também Também te amo X Lênin Gente Amarildiz Eu só vivia lá Os mais antigos Eita Me senti velho Agora Falando assim Os mais antigos Vai ficar gravado Sim Viu Regina E tem duas Partes desse Gravado Já Tá Né Marildiz Eu vivia lá Passava o mês inteiro Com ela Quando eu morava Na Bahia Agora Dificultou mais As coisas Né Porque eu tô morando Em Santos Muito longe Aí Vamos lá Meus amores Vou começar Mais ou menos Por aqui Aí Eu vou tirar Bem o excesso Aqui no meu Pratinho Tá Tira bem o excesso Bem Aí Eu vou começar Mais ou menos Aqui ó Como se fosse Desenhando Umas nuvenzinhas Mesmo Olha E eu já Venho Fazendo Esfumaçadinho Para cima Tá Com a mão Bem leve Aí eu vou Vim Próximo Aqui da orelhinha Dos pelinhos Vou dar Uma esfumaçadinha Também Tá Algumas Partezinhas Vai ficar Mais azulzinho Do que Outras Tá Ó Aqui eu também Venho fazendo Mais uma Marquinha Aqui Aí quando Eu fui para a Bahia Fiquei uns dias Lá Foi tão gostoso Joguei Sinucro Com ela Com ela Eu cobrei A cara Jé Isso aqui É faca Que alguém Passou Não sei quem São minhas Alunas Que trazem Para mim Né Não sei quem Olha meus amores Agora eu venho Mais para cá Ó Esfumaço Esfumaço um pouquinho Vou fazer como se fosse Desenhando Também Nuvem Eu não pretendo Fazer nuvem Com o branco Né Vou usar Aproveitar O próprio Branco Da fralda Tá bom Vem Esfumaçando Bem Suave Deixa eu afastar Um pouquinho Mais para cá Para vocês Verem Olha só Bem suave Aqui eu também Vou esfumaçar Bem suave Isso aqui Eu não acabo Rápido Não Demora um pouquinho Também Não vou descer Muito Tá Aqui eu vou esfumaçar Mais um pouquinho Aqui também Vou esfumaçar Mais um pouquinho Aqui também Olha Agora para cá Para o finalzinho Eu tenho que ir morrendo Ó Afasto um pouquinho Faço mais uma Marquinha Na horizontal Girando um pouquinho O pincel Aqui eu vou descer Só uma sujeirinha Gente Essas marquinhas aqui É da tábua Viu Porque a fralda É muito fininha E vê Isso aqui é tudo Da tábua Que tá lá embaixo É uma tábua branca Tá bom Aí eu venho esfumaçando Aí eu venho esfumaçando Olha só E vem morrendo Pra cá Eu vou vir mais um pouquinho Eu vou vir mais um pouquinho Porque eu quero morrer Mais um pouco Pra cá Só com a sujeira Que tá no pincel O mesmo Vou pegar mais um sujeirinha Obrigado Rosângela Aí o que eu quero fazer aqui Meus amores Vou entrar com mais um pouquinho Aqui Do azul Caltre Esse azul Caltre é lindo Né gente Vou marcar mais um pouquinho Aqui a nuvem Aqui também Vou marcar um pouquinho Mais Pronto Tá bom Vou suavizar um pouquinho Mais pra cá Também Só com o pincelzinho Sujinho mesmo Tá Aqui também Vou marcar só um pouquinho Depois que eu tirar a foto Vocês vão ver Como fica delicadinho Ele não fica Pesado Né Agora eu preciso Pegar um pincelzinho Maior Cadê você? Cadê você? Lavar dentro O meu Pincelzinho Tá todo sujo Na dúvida Vou pegar um pincel Limpo Porque os meus pinceles Estão todos sujos De verde São os verdes Que eu usei Né gente Deixa eu ver aqui Meu limpinho Eu vou usar Vou usar esse aqui Ele tá sujinho De azul Mesmo Um pequenininho Um dez Eu volto aqui Olha Posso manteiga no pão Tiro bem o excesso Né Aí meus amores O que eu quero fazer aqui Olha Eu quero chegar bem Deixar bem certinho Aqui O finalzinho Ali no finalzinho Da barra Tá bom? Dá uma esfumaçadinha Deixa bem certinho Aqui Encosta bem Né? Aqui meus amores Mesma coisa Vou vir com esse pincelzinho Lixadinho E é só vir Ó Esfumaça Aqui Vou marcar um pouquinho Mais como se fosse Uma nuvem Aqui por trás Olha Tá? Uma nuvem aqui por trás Vou pegar mais um pouquinho Passa manteiga no pão Eu vou vir bem aqui Ó Rebolando Pra deixar um pouquinho Mais azulzinho Aqui eu encosto bem Tá soltando Pronto Olha como tá ficando Vai sim Cavalcante É o que? Margot Gorete Vai sim Gorete Fica gravado Tá? Agora eu venho Pra cá Gorete Me siga no Youtube Fábio Pinturas Em Tecido Porque lá Tá salvo E lá é bem melhor De assistir Tá bom? Agora eu vou voltar Para o Pintuar Novamente Com um pincelzinho Hidratado Da própria água Mesmo Do tanquinho Ó Limpa bem Aqui mesmo Obrigado Gorete Me siga lá Me siga não Me se inscreva lá Né? Que lá é fácil De você assistir E voltar Aí meus amores Mesma coisa Ó Eu vou começar Desenhando Aqui Uma nuvem Ai o pincel Tá molhado Sequei Sequei Mas tá molhado Ainda E esse fumaço Ó Para cima Tá? Olha só Aí Eu vou continuar Deixa eu vir Mais pra cá Tá bom? Eu vou continuar Esfumaçando Aqui Ó E formando Nuvenzinha Né? Ó Como se fosse Desenhando a nuvem E esfumando Para cima Tá? Olha só Tem que ser Para cima Vou voltar Na minha Misturinha Ter o excesso No próprio Pratinho Ah Esse pincel É o 462 Número 2 Tá? Agora Meus amores Eu venho Aqui Ó Fazendo Também Uma nuvenzinha Desenhando Olha E esfumaço Em movimento Circular Para cima O próprio Branquinho Da fralda É que vai Ser as nuvens Né? Já aqui Eu não vou desenhar Nuvem Não Vou fazer Só uma manchinha Esfumaçando Bem Olha só Volto Lá Tiro o excesso Bem no Pratinho Aqui Eu vou Marcar Um pouquinho Mais Acentuar Um pouquinho Mais Pronto Mais ou menos Aqui Eu vou Esfumaçar Um pouquinho Mais Também Essa mancha Embaixo Meus amores É da Tábua Tá? Não é o Tecido Que tá Sujo Não Viu? Aqui Aqui Meus amores Eu desço Um pouquinho Esfumaçando Com o pincelzinho Em pé Movimento Circular Só com a sujeirinha Que tá No pincel Tá bom? E eu quero Esfumaçar Um pouquinho Mais Pra cá Também Ó Indo Mais Pra esquerda Um pouco Tá? Pronto Vou pegar Mais um pouquinho Porque eu quero Marcar um pouco Mais Essa nuvenzinha Aqui Olha Deixar um pouquinho Mais marcadinha Essa nuvenzinha Tá? Aqui Também Vou descer Um pouquinho Mais Para baixo Pego Mais sujeirinha De azul Caltre Olha Só mais Um pouquinho Pronto E agora Eu pego Meu pincelzinho Lixado Número 10 Passo Manteiga No pão E aqui No finalzinho Da barra Eu vou Encostar Bem Deixar Bem Certinho Aqui Tá? Esfumaçando E morrendo Aí Para baixo Eu só Esfumaço Um pouquinho Mesmo Viu Meninas? Esse jeitinho Que eu tô Fazendo É o jeitinho Que eu costumo Fazer Mesmo Minhas encomendas Mas Cada pessoa Tem o seu Jeitinho De pintar Né? Aqui Também Eu vou Entrar Um pouquinho Mais Ó Vou marcar Um pouquinho Pra cá Com azul Caltre Esse branquinho Atrás Do topete Dele Vai ficar Branquinho Mesmo Que é como Se fosse Uma nuvenzinha Lá por trás Viu? Obrigado Vânia Oi Rose Rose entrou Minha luna Querida Rose Mota Beijo Rose Vou vir Com mais Sujeirinha Aqui Também Deixa eu Voltar Aqui Aqui o pincel Tava úmido Acabou Expandindo Um pouquinho Pra cá Eu vou pegar Um branco Pessoal Só um pouquinho Do branco Só pra arrumar Esse aqui Eu quero que ela fique Mais redondinha Que ficou Quadrado Olha Ficou quadrado Porque A água Do pincel Expandiu Como Essa fralda Tecido É fininho Então Qualquer Coisa Você já Viu Olha só E eu vou pegar Um branquinho Também E já vou Aproveitar E clarear Um pouquinho Aqui Também Pra aproveitar Que eu gostei De fazer Isso aqui O tecido Já soltou Da tábua Deixa eu Segurar Aqui Assim Rapidinho Olha Dançando Quem consegue Tintar assim Pelo amor De Deus Né meu Povo Um pouquinho Mais do Branco Deixa eu Segurar Um pouquinho Assim Pra ver Se eu Consigo Espalhar Pronto É só Aqui Mesmo Espalhar Mais um Pouquinho Aqui Espalhar Mais um Pouco Que ainda Não estou Gostando Deixa eu Segurar Um pouquinho Mais Esse Risco Aqui Embaixo Meninas Não É Na Fralda Viu Esse Risquinho Aí É Sujeirinha Da tábua Que é Muito Transparente Essa faixa Vai Ficar Assim Mesmo Colocar Mais Branco Eu preciso Que ela Fique Mais Redondinha Aqui É Tão Minha Ceia Meu Deus O povo Vendo Que cola Mulher A cola Já sumiu X-Lene Preciso De cola X-Lene Minha Cuda X-Lene Né Rosângela Obrigado Iara Obrigado Sônia Maria Russo Prontinho Meus Amores Acabamos O Céuzinho Tá Acabou Nada Vou colocar Mais um Branquinho Ali Que tá Me incomodando Ainda Aqui Ó Eu não sei Se na imagem Vocês conseguem Ver Que a A A parte Que ficou Marcado Do azul Que expandiu Pronto Agora Sumiu Agora gostei Mais Melhorou Né O X-Lene Você não Me enxerga Que quinta Feira Sem esse Coelho Pintado Viu Você tem Amanhã Todinha Gente Olha só Já está Pronto Essa etapa O céu O céu Tá pronto As Graminhas Estão Prontas Agora Pra Finalizar vocês lembram que eu fiz toda a base dos raminhos dessas ramas aí das cenouras gostou? foi Rosângela aí agora nós vamos retocar deixa eu beber uma água que eu preciso nós vamos retocar a luz, né? eu precisava deixar essa parte retocar porque o que acontece meu povo se eu tivesse iluminado com tudo úmido, como eu não vou exagerar no branco, ele vai acabar sumindo mesmo no processo de secagem aí eu ia ter que retocar novamente, eu não quero fazer isso então eu vou deixei secar preparei todas as bases deixei secar pra fazer o retoque depois de seco essa altura já secou, né? já tem quase duas horas que eu tô aqui boa noite e lucivânia, tudo bem? agora vamos lá gente o bilhete é sério, viu? vocês tem que pintar aí mas tá lá é muito importante, viu? eu quero ver isso eu gosto olha gente verde kiwi verde folha eu não sei se vou usar o branco mas eu vou deixar esse branquinho aqui junto também porque talvez eu use, né? deixa eu dar uma ajustada aqui rapidinho nessa tá uma boa tô quase caindo da minha mesa aqui eu fico afastando fico afastando fico afastando né? boa noite lu pop ateliê pinturas pronto aí vamos lá olha só meus amores só com o cantinho do pincel esse pincel é o 4, tá? eu vou vir saindo um pouquinho para fora e fazendo uns toquezinhos para dentro menores um pouquinho, tá? ó vem dando batidinhas às vezes faço uns apertões maiores eu quero intercalando com o verde folha também tá bom? olha só não quero tá usando só o kiwi puro porque o verde folha ele parece um fluorescente ele ilumina muitíssimo bem também tá? olha só obrigado Rosângela se inscrevam meninas no meu canal tá? aí aqui eu também vou vir ó fazendo uns toquezinhos só com a pontinha do pincel tá? verde folha aqui também eu quero verde folha também olha um pouquinho do verde folha no cantinho aqui também tá? agora um pouquinho do kiwi também o kiwi é bem mais clarinho do que o verde folha não há necessidade de usar branquinho aqui não viu? agora verde folha nessa partezinha aqui ó só com o cantinho do pincel tá bom? pouquinho do kiwi olha só aqui nessa partezinha eu quero servir com uns pinguinhos de verde folha bem soltinho e mais miudinho mesmo que a gente pode fazer uns uns apertõezinhos mais miudinhos tá bom meus amores? nessas partezinhas aqui eu não quero usar o verde folha puro eu vou usar junto com verde musgo ó verde folha junto com verde musgo tá? aí eu vou vir ó dando uns toquezinhos nessa parte mais escura também bem delicadinho vai ficando né? tá bom? lembrando e vai ter partes que eu vou retocar só com o verde musgo novamente purinho mesmo né? lembrando que é um raminho lúdico uma pinturinha lúdica não é realista né? não tô formando lavei meu pincel agora viu meninas? eu não tô formando folhinhas de verdade ó vou retocar mais um pouquinho agora com o kiwi olha só aos pouquinhos um toquezinho aqui aqui também olha só vou dar mais um toquezinho de kiwi bem nessa pontinha aqui ó aqui também mais um pouquinho de verde folha aqui e eu acho que já tá bom vou dar um toquezinho só aqui agora mais um pouquinho kiwi tá? ó só com a pontinha do pincel número 4 é bom pessoal fazer detalhezinhos pequeno com o pincelzinho menorzinho posso fazer uns toquezinho bem fininho também só umas bolinhas miudinhas ó só com o cantinho do pincel também fica legal olha só tá pronto mais um toquezinho de kiwi e deixa eu dar um um toquezinho um toquezinho vamos anurecer uma coisinha que eu quero fazer como se fosse um galhinho porque as folhas ele tem também uns galhinhos não tem? então eu vou fazer como se fosse uns três galhinhos também aqui ó tá? ó vou iluminar um pouquinho mais aqui com verde folha aos pouquinhos eu vou vendo onde necessita mais um pouquinho ou não ó tá bom? pronto gostaram? Oi Fátima tudo bem? não é kiwi puro tá? tô usando só essas três cores olha kiwi purinho purinho tá bom? meus humores e assim e a cabe eu vou pegar um pouquinho do verde falta só quatro raminhos agora um pouquinho do verde pântano isso aqui é aquarela silk diluidinho olha porque eu quero fazer um só uns contornos em algumas partes tá? meus amores olha só na pontinha do pincel esse pincel é da condom 409 tá bom? aí eu posso fazer um um contornozinho mesmo não tem nome pra isso não ó como se fosse por trás como se fosse uma sombrazinha né? por trás de cada montinho desse só com a pontinha do pincel ó também não vou exagerar muito porque as vezes pessoal a gente peca pelo exagero viu? a gente se empolga se empolga no fundo se empolga nisso quando viu pronto desgraçou tudo né? vou pegar uma pontinha só do verde pântano que eu quero fazer só um detalhezinho aqui separando um pouquinho mais esses galinhos meus amores eu quero que fique mais definido um pouquinho tá? pronto agora eu achei que melhorou né? pronto às vezes eu gosto de tirar excesso com o dedo ou com o dedo assim ó ó limpa tira excesso limpa tira excesso é como se fosse carimbando ó limpou aí tira o excesso ele fica bem delicadinho agora eu vou repetir todo esse processo nessas outras tá? olha pessoal gostaram do raminho? agora vamos pra essa aqui só falta mais quatro pra gente terminar é fininho o 422 vou pegar o verde folha ó só com o cantinho do pincel dando apertõezinhos esses 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 que estão em pé eu acho melhor pra pintar porque eu eu não costumo virar a tábua né? pintar assim de cabeça pra baixo eu acho mais difícil é igual uma rosa a gente tá pintando uma rosa a gente não costuma virar né? só no canto do pincel vendando apertõezinhos aqui agora o verde kiwi tá? tô dosando ó aqui verde folha verde folha agora verde kiwi nessa parte verde kiwi só no cantinho do pincel olha verde kiwi é verdade eu acho todo mundo faz esse faz esse negocinho do dedo aí quem não né? tem pessoas que usam a mão até como paleta põe as tintas todas assim né? X-Lenning quem é que faz isso aqui hein? me conta X-Lenning você tá aí ainda? verde kiwi vou fazer uns toquezinhos meus amores só assim ó miudinho saindo um pouquinho para fora tá? aqui eu vou vir com bastante verde kiwi você tá aí ainda X-Lenning parece que você já tinha ido dormir mulher essa não é hora você tá acordada ainda mais não que eu sei viu? verde kiwi dá uma puxadinha mais pra cá agora agora eu vou voltar com o verde folha aqui vou lavar o pincel vou pegar agora um pouquinho do verde musgo meus amores que eu quero vir aqui ó no finalzinho dessas folhinhas por cima aqui mesmo olha onde eu tinha passado um pouquinho do verde folha né? fica bom também né? fazer uma uma luzinha bem aqui um apertãozinho um apertãozinho aqui também vou pegar um pouquinho do verde musgo junto mais um pouquinho do que eu ia aqui e até eu achar que tá pronto talvez eu volto de novo por aqui viu? agora eu vou pegar o meu verde pântano vou usar uma gota de água mesmo que tá mais fácil aqui olha só aqui um pouquinho pra ela ser aqui e com esse 409 só quando acabar isso aí fica com as mãos sujas as paredes sujas né? dona X Lene aí eu venho fazendo aquele detalhezinho ó como se fosse um contornozinho com o verde pântano molinho levemente diluído né? venho novamente só com a ponta do pincel e faço como se fosse uns contornozinhos tá bom? eu posso vir com um pouquinho do verde musgo também aqui ó só pra dar um detalhezinho né? que as vezes a gente precisa ir voltando ali ou não pra ir retocando pronto eu vou aproveitar com esse pincelzinho fino e vou fazer uns toquezinho que também dá certo uns pinguinhos também com ele porque não né? olha só uns pinguinhos também com o kiwi aqui tá? dá certo também tá bom? cadê o pincelzinho? agora eu vou pra esse outro acho que esse outro aqui eu vou começar com o verde folha mesmo aqui olha só olha só verde folha aqui também eu vou vir com um pouquinho do verde folha aqui desse lado agora verde kiwi verde kiwi vou dar uns apertõezinhos acho que vou dar mais uns apertõezinhos aqui também olha com o verde kiwi um pouquinho um pouquinho do verde folha aqui vou dar uns toquezinho só com os cantinhos do pincel umas miudinhas que fica legal também aqui aqui também ó uns toquezinho fininho vou limpar meu pincel mais um pouquinho do kiwi vou dar um apertãozinho mais aqui para fora dar mais um toquezinho aqui com kiwi sabe que eu tô olhando aqui para esse agora eu tô achando mais bonito do que esse outro aqui com menos tô achando esse com menos mais bonito vou voltar aqui agora com o verde pântano diluidinho na água fazer um contornozinho aqui por fora é sério vem mais um pouquinho vai tirar o excesso que tá muito pegou um bolotono aqui vocês viram fazendo aquele contorno como se fosse sombra né mais um pouquinho pessoal eu tenho aulas também tá aulas online tem muitas aulas entra em contato comigo quem quiser conhecer é só entrar também nos meus destaques que eu tenho muito tenho tudo lá as fotos tá pega mais um pouquinho sabe que esses pezinhos aqui eu preciso escurecer um pouquinho mais meninas olha preciso escurecer um pouquinho mais esses cantinhos aqui esses pezinhos aqui ó esse retoquezinho né ainda não fiz vou fazer um toquezinho mais mais por fora assim ó só com a ponta do pincel e o verde folha mais um pouquinho e pronto olha só como tá ficando agora vamos para os últimos né vamos lá verde folha alguma coisa me diz que eu vou gostar mais desse do que dos outros todos verde folha agora verde kiwi aqui vou vir com o verde kiwi também dando uns apertõezinhos saindo para fora verde kiwi dando uns apertõezinhos vou entrar com um pouquinho do verde folha aqui aqui também mais um pouquinho do verde folha aqui verde musgo olha é verdade o verde x lendo principalmente os últimos né é olha só tudo que é pela primeira vez é como se fosse um ensaio né uma cobaia depois que a gente vai aperfeiçoando eu acho tudo que eu faço geralmente as últimas eu acho melhores também por exemplo quando quando se trata de um ramo de rosas sempre tem aquela que é mais bonita do que todas folhas também principalmente folhas sempre tem aquela ai tá lindo mas essa aqui é sempre assim né fazer uns miudinhos quebradinhos pra cá não é verdade fazer uns biquinhos bem miudinhos aqui soltinhos olha uns saindo aqui fora do pezinho também vou limpar meu pincel agora tô achando que essas coisinhas tem que ficar mais irregular esses raminho é verdade hoje eu já dei aula de manhã e de tarde gente tô aqui só o pó mais um toquezinho amanhã dou aula de novo eu não paro não as vezes as vezes não posto uma foto mas que não deu né as vezes eu nem tenho tempo de tirar foto gente por causa das aulas né a gente fica atendendo e eu acabo esquecendo olha minhas alunas que me lembram Vera é uma delas né Vera se ela estiver assistindo eu não sei não vai tirar foto hoje não aí eu lembro verde kiwi agora estamos quase lá meus amores e mesmo assim eu ainda vou dar aquela analisada agora eu vou entrar com verde folha aqui por cima do kiwi eu ainda vou dar aquela analisada pra ver se precisa ou não retocar alguma coisa no coelhinho eu não vou mexer em mais nada né já tá pronto o nosso coelhinho um toquezinho aqui mais um toquezinho miudinho de kiwi só na pontinha do pincel aqui ficou meio achatado mas tá bom vou dar mais um toquezinho de kiwi por aqui também só no cantinho do pincel pronto vou entrar com um pouquinho do musgo bem nessa beiradinha gente ó pra definir bem ali no no finalzinho do chãozinho né e aqui também agora vou voltar pro meu verde pântano pra dar aquele detalhezinho né mais um pouquinho de água aqui olha diluidinho precisa né e venho fazendo aqueles contorninhos como se fosse fazendo sombra né meus amores o que vocês gostariam que fosse a próxima live hein uma frutinha uma flor podem dar sugestões eu adoro sugestões viu deixa eu pegar mais um pouquinho escurecer mais um pouquinho aqui também tô quase finalizando mais um pouquinho olha esse toquinho ficou legal aqui deixa eu aproveitar e já escurecer os tronquinhos também aqui né das raminhas precisa escurecer um pouquinho não vai ter luz aqui não viu gente porque não vai ter luz porque tá por baixo tá sendo visto de baixo sendo visto de baixo não né está embaixo dos raminhos então eu não enxergo luz aqui não vou vir só com mais um pontinho aqui de verde folha né girassol olha girassol tem uma aula completinha de girassol Adriana toalha de banho pergunta difícil sério que é difícil trabalhando muito em nada de ficar rico né Xlene vou entrar com mais um pouquinho meus amores de verde sabe uma coisa que eu preciso fazer que ainda não fiz e dá tempo fazer é tirar aquele excessozinho com o próprio dedo eu acho que nos raminhos nesses aqui dá tempo ainda deixa eu ver não é que fica o excesso mas é que fica suave gente ó só apertar quando tiver úmido ele fica suave eu acho que fica bem suave quando a gente tira o excesso por exemplo aqui ó bem suave aqui tá bem úmido ó limpa ó limpa é só limpa limpa e limpou eu acho eu acho que fica mais suave quando a gente faz isso limpou e nossa aula está finalizada meus amores agora vou mostrar o trabalho inteiro pra vocês verem como ficou né olha olha só vocês gostaram não sei se faço umas florzinhas branquinhas aqui não acho não fazer mais nada não vou deixar assim mesmo olha o céuzinho o chãozinho as graminhas espero que vocês tenham gostado façam o projetinho tá eu vou amar ver obrigado Silvia X Lene Adriana Magalhães Briseida você chegou aqui Briseida faz Briseida eu quero ver você arrasa também viu figurativo Soraya legal também Rosângela falou uvas é isso gente muito obrigado tá Fátima Oliveira obrigado Sueli Verri obrigado duas horas e vinte e um olha só eu vou olha o risco já está aí disponível tá bom olha só como que ficou o nosso trabalho imagina Rosângela eu que agradeço o carinho viu Cláu Artesanatos muito obrigado Cristina Bonatide obrigado vou salvar aqui Carmo obrigado Carmo pinta coelhinho viu já conversamos a respeito disso né olha X Lene a primeira tem duas horas e pouco a última tem três horas e pouco e essa tem duas horas e vinte e dois minutos sete horas né por aí nove horas quase não três quatro sete horas mais ou menos obrigado Carmelúcia Ana Célia muito obrigado viu gente vou lá vou salvar aqui tá e vou salvar lá no Instagram no YouTube também um cheiro no coração de vocês tá bom beijo 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 beijo